Tem para todos os gostos. Frango com milho e catupiry, palmito, feijão, mocotó, feijoada, vaca tolada e muitos outros sabores. A culinária goiana é conhecida no Brasil inteiro e muita gente vem até de fora para conhecer os sabores que nós temos. E com esse tempinho frio é que a gente coloca todo o nosso talento na cozinha. E o goianiense vai para as ruas em busca de se aquecer um pouco mais e aquecer o estômago. Cada um tem a sua preferência. E esse seu aí é de quê? Esse aqui é um frango com milho e catupiry. Tá? Sensacional. E há quem escolha provar um pouquinho de cada. Eu tomei de frango, de palmito e de feijão. Mas sim, misturadinho? Não, foi um pouquinho de cada. Mas o mais gostoso para mim é o de frango. Com as temperaturas mais baixas, o que os goianos querem mesmo é tirar o casaco do guarda-roupas e se sentir mais elegante. Com certeza fica, não é para sair, porque dentro de casa a gente fica parecendo com ele escondido. Mas para sair realmente a bota, o casaco, o cachecol, vai super bem. Aproveita para tirar tudo isso do armário. Sempre. Nessa época do ano, parece que tudo fica mais gostoso. Nessa época do ano, fica mais gostoso um caldo, né? Ou, bem mais gostoso. Com friozinho é sempre bem-vindo.